Olha o bicho aí! Olha aí galera, gravar esse bicho aí, beleza? Vou gravar direto na placa aqui... Direto na caixa aqui ó, tá tudo flat aqui ó, tudo flat, gravar direto assim porque a galera sentiu o som né velho, ele sentiu pela placa, o som dele é esse aí, beleza? Esse baixo aqui, a diferença do braço que eu mostrei no vídeo aí, é o Weng, esse baixo de 99, até 99, 2000 ali no máximo, foi fabricado esses braços de Weng, eram os braços mais fino e tal, mais trabalhadinho, que a galera separa essa época aí das que foi depois de bubinga né, depois veio a madeira do corpo que foi pro braço também. Era bubinga, pô esse bubinga aí é do cacete meu irmão, porque o baixo vinha, pô não sei se é o tipo da madeira, não sei qual é que era a bagaça, sei que o tensor regaçava, o tensor já não prestava mesmo, é só um parafuso daqui aqui, pô ele não atuava velho, não segurava o tranco do braço por ser grosso, entendeu? Então quando o cara vai arrumar pra mim, eu já arrumei uns 10 aí já, entendeu? Eu arrancava o tensor, trocava por uma ação dupla e mandava cortar metade do braço fora, porque aí já melhorava já a pegada dele. Não que o braço grosso é ruim, eu gosto mais do fino, mas se você for pegar um baixo baixo o selo aí, o braço é gordão né velho, entendeu? Um rickenback, um espectro, os braços são mais gordinhos, não é o padrão Jazz Bass né, entendeu? Esse baixo é pra quem quer um som de thumb velho, não é music man, se você tá procurando um som de music man aqui irmão, você tá no vídeo errado, tá ligado? Não é som de Jazz Bass, é som de thumb irmão, então é dois campeonatos pro lado da ponte ali, e o som dele é esse. entendeu? A work cara, hoje pra você fazer uma pesquisa, eles não tão fabricando mais baixo desse aqui, é sem ser custom shop, é tudo custom shop, você entra no site lá e 5.600, 6.000 euros um baixo desse, euros velho, mas tão falando de mais de 30 mil reais, entendeu? Ninguém vai pagar se não gostar desse baixo, entendeu? Então quem quer um music man, o cara vai pagar um music man, tem quem quer um thumb, tem que saber qual instrumento, entendeu? Um baixo que eu vejo a galera usando legal o thumb é no metal, né velho? O cara curte o metal, pô as notas da C dele é declarador, entendeu? music man nenhum e Fender vai dar o som da C dele. Eu gosto de braço 24 trastes, 5 cordas, pra mim é o baixo que eu gosto, entendeu? Já tive music man, Fender não é o som que eu imaginei tá procurando. Então você tem que sair dentro da sua casinha e parar de procurar o som nos paradas que os caras falam, entendeu? Ah, eu gosto de Fender, pra mim só presta o Fender e o music man, não é, cara. Pra vender também, ó, o cara vende o Fender e o music man muito fácil, vende o caramba, tava com os baixos aí, ninguém compra nada, eu nunca vendi um baixo no dinheiro, entendeu? Então falando do baixo, ele aí ó, tá tudo flat aqui, beleza? Beleza? Ó, vou botar o Grave 100% agora. Vai sair tudo rachando aí. Tudo agudo. Tudo agudo. Vou botar todo flat. Só o que seria ponte aqui, o que seria braço, né, ó, ponte, pô. Só o da ponte primeiro aqui, ó. Só o do braço, que seria braço, vai semelhar um Precision muito distante. Entendeu? Agora ele todo flat, esse baixo é passivo e ativo, então puxa e puxa, ó. Assim tá passivo. Ativo, ó. Ativo. Passivo, ó. O circuito, ele flat, tanto ativo ou passivo, ele vai dar o mesmo som, isso que é o legal dele. O circuito não interfere no som desse Bach. Entendeu? Tá passivo, ó. Tá passivo, ó. Ativo. Um rock. Vamos supor que fosse tocar um... Velho. Você fazia um resistance, né, velho, tava? Ele é careful de ativar a música da máquina jusquente. E agora vamos verificar que é um Rock hammock. T T Se escorda, né? Se escorda, eu já vi. E, caramba, hein? Pagode assim isso, mano. Se ele tocar esse novo... Beleza? Você vai usar esse baixo geralmente em rock, né, velho? Mas não quer dizer que ele não é versátil. É muito versátil, cara. Eu uso ele pra qualquer parada aí. Entendeu? Quem tá querendo um baixo legal. Agora, o tapa dele, irmão. Aqui não dá pra vocês sentirem no celular, mas é um tapa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.